Oi, estou aqui em São Paulo Hoje eu vim conhecer o Evai Um restaurante que eu sempre quis conhecer O chefe é maravilhoso E é super indicado E vamos lá, eu vou provar hoje o menu degustação Quero ver se vocês me acompanham Olha que lindo o restaurante Olha quem está comigo Olha só E a Paty também, está aqui Oi E nós chegamos atrasadas uma hora Da reserva, então nós estamos aqui de castigo Gente, chegamos aqui Achamos que o menu degustação era muito grande Por essa hora da noite Então eu pedi uma entrada E um prato Gente, eu pedi de entrada Alguma coisa É uma casquinha de arroz Que vem como Presunto de peito de pato Pensa, faz isso na casa E cubinho de abóbora E pedi de prato principal Uma lasanheta Que ela é feita Com espinafre Com... O que mais, gente? Ah, eu esqueci Gente, deve ser uma coisa Dos deuses Vamos lá Ela é espinafre Vitelo Fondante Granapadano E trufa branca Então pensa se não é bom Ele ficava me explicando aqui Porque a explicação desse cara É fantástica Esse italiano aqui Ele é incrível E a Lore filmou tudo E eu vou postar aí pra vocês Gente, isso aqui é uma entradinha Gente, isso aqui é parecido Não vai ficar mais bonito Gente, isso aqui é simplesmente o céu Em formato de lasanhete Com espinafre E um molho trufado E esse trufado É a coisa mais delícia da vida Bate, o seu prato já experimentamos E é maravilhoso 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 Tá muito bom Até esse peixe da Lore Não posso falar no momento Não tem como explicar E graças a Deus A Fábio pediu outro prato Que eu queria muito experimentar Gente, é uma coisa de louco Muito bom Muito leve Gente, essa berinjela Com camarão Maravilhosa Tudo lindo E assim, a apresentação incrível Quem não conhece o restaurante de São Paulo Tem que ver Entre meio de chocolate Que é um chocolate Com recheio de chocolate branco Frutas vermelhas Temos brownie de chocolate Flor de chocolate São Tomé Que é o chocolate mais frutado Os chocolates ao leite Gel de chocolate 70% Twillie com chocolate de cacau 100% E o sorvete de chocolate Ai, já estamos indo embora Eu quero falar que O restaurante foi maravilhoso Tudo muito, muito, muito bom Fica a minha dica aí Quem gostou, curte Dá um like aí no meu canal Se inscreve no meu canal E olha Se eu falei a nome É errado Do restaurante Que já me corrigiram aqui Que não é vai E aí vai Tá É problema aqui, ó Não consegui pegar Um beijo, gente